É a violência contra a mulher e suas interfaces psicológicas, né? E para ministrar esse tema, a gente chamou a psicóloga da Unimed Blumenau, a Helena Knis, né? A Helena é formada pela FURB em Psicologia, é pós-graduada em Saúde Mental e Psicopatologia pela PUC do Paraná e atualmente a Helena está cursando uma pós-graduação em Psicologia Hospitalar pelo IEP do Hospital Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Helena. Fique à vontade. A palavra é sua. Vamos lá, então. Eu acho importante a gente começar com alguns números, assim, porque os números, eles nos trazem uma perspectiva real daquilo que a gente está colocando e ele também aponta a importância de discutir sobre esse tema. Então, a gente precisa, primeiramente, trazer dados da violência. Que as mulheres sofrem. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, 35% das mulheres ao redor do mundo sofrem algum tipo de violência física ou sexual durante a vida, né? E eu busquei aqui, junto com a minha parceira assistente social na Unimed, alguns dados bem regionais da Secretaria de Desenvolvimento Social, aqui de Blumenau, da CEMUDES, onde 62% dos atendimentos que eles realizam são com mulheres vítimas de algum tipo de violência. Então, a gente pensa, a gente é aqui na nossa região, né? Não é no Brasil todo, não é no mundo todo. É só aqui. 62% dos atendimentos são realizados com mulheres que sofrem algum tipo de violência. Dessas mulheres que são atendidas aqui pelas CEMUDES, a gente tem uma estatística de que 35% das situações de violações de direito são com violência física ou psicológica. 35% também sofrem negligências e 24% violência sexual. Então, são dados, assim, bem alarmantes, né? A gente estava comemorando aí ontem o Dia Internacional da Mulher e muitas mulheres foram parabenizadas, ganharam muito carinho e muitas ainda sofrem violências graves e violações de direito, né? Então, é muito importante a gente poder trazer esses dados e a gente pontuar também que a pandemia, né, piorou significativamente a realidade das mulheres pelo fato de elas ficarem, né, mais presas dentro de casa, no sentido, ah, a modalidade de trabalho mudou para home office, né? Perderam um pouco a questão dos círculos sociais, ficaram mais dependentes da situação do lar, do companheiro. Então, isso também é considerou, é, piorou consideravelmente aí as violências, né? O que que significa o dia que a gente viveu ontem? E que a gente vai aí comemorar, né? Durante todo o mês de março, falando sobre a saúde da mulher. O Dia Internacional da Mulher surgiu anos depois desse evento, tá? Não foi naquele ano, foi anos depois desse evento. Mas algumas mulheres que trabalhavam numa fábrica têxtil decidiram fazer um movimento para buscar por condições melhores de trabalho. Elas tinham uma jornada de trabalho de 16 horas diárias. Elas estavam pedindo para ser diminuída essa jornada de trabalho para 10 horas diárias. Elas ganhavam cerca de um terço do valor dos homens que trabalhavam nessa fábrica, que exerciam a mesma função. Então, elas estavam pedindo equidade salarial. E elas também estavam pedindo por situações mais dignas de trabalho. Então, elas fizeram um movimento e começaram ali, como se fosse uma greve, assim. E começaram a pedir por essas modificações. Aí, no dia 8 de março de 1857, em Nova York, elas foram trancadas dentro da fábrica. E a fábrica foi incendiada de forma criminal, né? Então, para a gente pensar ali que tinha, acho que tinha 140 e poucos operários e 129 eram mulheres que morreram carbonizadas, tá? Anos depois é que foi através desse incêndio criminoso e dessa data e dessa luta é que foi instituído o dia 8 de março como o Dia Internacional da Luta das Mulheres, tá? E que depois também, né, virou aí um marco importante contra o machismo e a violência. Porque foi uma baita de uma violência isso, né? Como se as mulheres não tivessem ali o direito de protestar por condições melhores de trabalho. E a violência presente nas relações entre as pessoas, ela constitui a violação dos direitos humanos, né? Ela prejudica a saúde das pessoas envolvidas e pode culminar na morte dessas pessoas. Então, olha o número, né, de feminicídios, de notícias que a gente recebe diariamente e semanalmente de mulheres que são assassinadas pelos companheiros. E a violência doméstica acontece dentro da relação familiar e é perpetrada pelo parceiro ou ex-parceiro conjugal, né? Quando o homem ali, ele não aceita aquela situação que a mulher quer se separar, que ela quer ter uma outra vida, que ela não quer mais ter aquela relação. É como se ela não tivesse o direito de decidir isso, né? E ela precisa pagar com a vida dela, tá? E o que que é, né, essa violência doméstica? Nós, seres humanos, a gente passa aí, a gente tem a necessidade de se unir, né? De fazer vínculos. Nós somos diferentes dos outros animais que vivem em bandos para sobreviver. A gente vive em sociedade para a gente se constituir como sujeito. Eu me constituo como pessoa através da minha relação com os outros. Então, eu passo a vida toda buscando formar vínculos duradouros ao longo da minha vida e vínculos que possam trazer um significado e um sentido da minha existência, tá? Eu não busco, né, ou eu tenho mais dificuldades de fazer vínculos com pessoas que eu não me identifico, né? Ou com pessoas que não me trazem, assim, uma sensação boa. Então, a gente já evita, de forma um pouco natural, situações, né, que não são satisfatórias. Porém, mesmo assim, acaba acontecendo dentro desses vínculos a violência, né? A presença da violência nos relacionamentos íntimos, mesmo que seja algo inesperado, acontece com frequência e deixa marcas profundas nas vítimas. Ah, mas será que as mulheres pobres, elas são mais suscetíveis a sofrerem violência? Não, gente. A única diferença é que nas mulheres de baixa renda, isso fica mais evidente. Porque as mulheres que têm rendas superiores ou que têm uma classe social mais favorável, elas têm um pouco mais de recursos de manterem isso em silêncio do que as mulheres que têm uma condição social inferior. Mas qualquer mulher, independente da cor, da classe social, da religião, da escolaridade, do tipo de relacionamento, pode sofrer violência doméstica. A gente não está livre disso, infelizmente. E por muito tempo, a violência doméstica não foi um ato passível de punição. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente da lei Maria da Penha, mas se a gente pensar essa lei, foi autuada em 2006, né? Então, pensa quão pouco tempo é crime violentar uma mulher. Então, se a gente parar para pensar mesmo no real, é muito revoltante. E por que toda essa invisibilidade da violência doméstica? Por que só há tão pouco tempo que a gente tem a lei a nosso favor? A gente precisa pensar que a cultura religiosa sempre favoreceu muito esse discurso da família como um campo ideal, da mulher servir o homem, da mulher servir os filhos, da mulher buscar na igreja um acolhimento por essa violência sofrida. A igreja, muitas vezes, justifica o comportamento do homem, né? E faz até uma associação de ideal com o sofrimento de Jesus Cristo, né? Que morreu por nós, que foi crucificado. Então, a mulher acaba se colocando numa posição ali como se ela precisasse sofrer em prol da família dela. E a cultura religiosa acaba favorecendo esse silenciamento da violência sofrida, né? Então, isso também é bem importante o quanto a mulher não é autorizada a fazer uma denúncia ou a revelar esse sofrimento como sendo algo que é incorreto, como algo que ela não precisa passar por isso, né? Por muito tempo, o conhecimento científico, histórico lá, viu, estudou, os filósofos eram os médicos antigamente, né? Lá da década de 800. Então, eles estudavam o corpo. E a mulher, pra filosofia, pro início lá da medicina, a mulher era um homem imperfeito. Pelo fato de ter uma estatura menor, pelo fato de ser supostamente o mais frágil, de não ter força como o homem tinha, né? Pelo fato de menstruar, de sangrar, enfim. Então, tudo isso era uma forma de a ciência e a filosofia também diminuírem a mulher pelo corpo dela, pela aparência física, né? E isso depois, depois de muitos anos, com o avanço da ciência, isso foi sendo desmistificado. E a cultura popular também sempre cultivou muito isso, né? Principalmente ali na década de 60 e 70, a gente ouvia muito essas frases, né? Podem perguntar pra mãe de vocês, assim, pras avós, né? Em problema de marido e mulher, ninguém mete a colher, às vezes a gente via a vizinha ali sofrendo violência, mas, ah, eu não vou me meter naquilo ali, é problema deles, né? Roupa suja se lava em casa, não pode falar pros outros o que que tá acontecendo aqui entre quatro paredes. Então, a mulher sempre foi muito silenciada pela violência que tava vivendo, né? Então, essa historicidade, enquanto propriedade privada, né? A gente vê ali que tanto a cultura religiosa, quanto o início da ciência, a cultura popular, sempre colocou a mulher como inferior ao homem, dos ciúmes, né? A questão do controle, e os homens, eles não são naturalmente violentos, eles aprendem a ser, né? Então, a gente também poder pensar o quanto isso se atravessa nas gerações que vão testemunhando essa violência, tá? E não tem como a gente falar, né? Da violência hoje, da mulher, que a gente discute hoje, sem falar da história, de como a gente chegou até aqui, os estereótipos, né? Disso que a mulher é sexo frágil, ou até hoje em dia a gente escuta ainda, ah, se alguém faz aí uma situação no trânsito, né? A mulher tinha que ser mulher, né? A luta pela igualdade dos direitos, quanto a mulher já teve que lutar, né? Pra ter direito ao voto, que aconteceu só em 1934. Então, a gente não tem 100 anos de direito ao voto. A lei Maria da Penha, em 2006, né? E a visibilidade do problema da violência doméstica, que hoje se fala muito mais disso do que há poucos anos atrás, muito poucos anos, gente. Então, hoje está cada dia mais visível a violência que a gente sofre, né? A violência aí que todas nós estamos sujeitas a passar e como que é importante a gente ter uma conduta, né, de sororidade entre as mulheres. Como que era ali nos anos 60, né? Olha só, anos 60, gente. Os inacreditáveis conselhos das revistas femininas dos anos 60. Eu peguei só alguns. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão se apavorar, tá? Eu me apavorei. Mas vocês vão se apavorar. O que que aparecia nas revistas? Pensa, naquela época não tinha internet como a tinha hoje, né? O conteúdo consumido pelas mulheres eram as revistas. Então, bom, não se deve irritar o homem com ciúmes e dúvidas. Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar os carinhos e provas de afeto. Sem questioná-lo nunca. E o lugar de mulher é no lar. O trabalho de fora masculiniza. Então, olha só, né? Isso aqui é um tipo de violência simbólica. Não que não exista hoje ainda, tá? Existe. Mas hoje não tão escancarado assim. E hoje nas revistas, na internet, nas militâncias aí, né? Que a gente tem muito mais acesso às informações. É muito mais falado dos direitos da mulher do que essas violências simbólicas aí que são distribuídas, né? Pra fazer a mulher se sentir inferior, culpada, justificar comportamentos violentos, né? Mas isso existiu, gente, década de 60, tá? Foi logo ali. Qual que é o conceito de violência? A violência é um termo que deriva do latim, que tem o significado de força e vigor. E que significa que é qualquer comportamento que visem causar dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto, né? Quando a gente sofre violência, na verdade, quando a gente perpetua violência, né? A gente nega a autonomia, a integridade física e psicológica da vida do outro. É o uso excessivo da força, além do necessário ou esperado. Tá? E quais são os tipos de violência contra a mulher? Porque não tem só um. Tem a violência física, que é o ato mesmo agressivo, né? Quando deixa marcas no corpo, hematomas, cortes, arranhões, fraturas. Quando tem um impedimento físico de sair de casa, né? Quando tranca a pessoa dentro de casa. Isso é uma violência física. A violência psicológica, quando ocorrem chantagem, acusações de amantes, ciúmes excessivos, ofensas com relação à mulher, à família dela, as pessoas que costumam atribuir alguma rede de apoio, o afastamento dessas pessoas do convívio do casal, quando não respeita o trabalho, quando impede de trabalhar, né? Quando faz essas chantagem ou essas situações de escolher entre um e o outro. Quando fala mal do corpo da mulher, diminui a integridade física dela, quando a impede de cortar cabelo, de usar maquiagem, de pintar as unhas. Isso tudo é violência psicológica. A violência sexual, quando o parceiro força a mulher a ter relações sexuais, obrigando a praticar os atos que não lhe agradam, né? Ou pratica o sexo com sadismo. A violência patrimonial, né? Quando o agressor quebra os utensílios pessoais, quebra os utensílios pessoais dentro de casa, não joga na mulher, mas joga na parede, quebra celular, rasga documentos, destrói ou esconde coisas pessoais, ou até mesmo não deixa a mulher ter acesso a objetos de valor sentimental, coisas que são importantes para ela. E a violência moral, ela é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, injúria ou difamação, né? Ofensas verbais, palavrões, xingamentos, isso é violência moral, tá? Eu acho que eu tô indo muito rápido. Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de falar alguma coisa? Não? Não? Então vamos seguir. Quais são os ciclos da violência, né? São três ciclos, gente. O primeiro é o ciclo que a gente nomeia como tensão. Essa fase é caracterizada por agressões verbais, crises de ciúme, a destruição de objetos, ameaças, né? E qual que é o perfil, né? Da mulher ali. Ela busca acalmar o agressor, ela busca justificar os seus comportamentos, ela evita discussões, e assim ela vai se tornando submissa e amedrontada. Ela fica com medo das reações do companheiro, né? Então ela vai evitando situações que podem ser necessárias e prazerosas pra ela, pode fazer, né? Situações da vida, assim, que seriam normais, em prol de ela saber que o companheiro dela não vai aprovar aquela situação e que aquilo vai criar um mal-estar entre eles. E também ela busca justificar isso, né? Quando a mulher tá envolvida numa situação de violência, ela tem dificuldades de aceitar que aquilo é uma situação de violência. Então ela procura justificar isso, ah, porque ele bebeu demais, ou porque ele trabalhou demais, né? Até mesmo o uso de drogas, né? Se o parceiro for usuário. Então ela busca justificar essa tensão vivida, toda essa violência psicológica e moral com relação ao próprio comportamento do companheiro e não como sendo uma violência. A segunda etapa é a parte mais grave, digamos assim, né? Se a gente pode nomear isso como mais grave, porque tudo é grave, né? Mas é a parte onde a mulher corre mais risco fisicamente, porque é marcada por agressões verbais e físicas mais graves e constantes, né? Nessa situação ali que também acontecem as mortes e também provoca ansiedade e medo crescente. Só que essa etapa de explosão, ela costuma ser mais rápida do que a primeira etapa. A primeira etapa do processo do ciclo de violência, ela dura mais tempo, né? Até o homem, de fato, fazer o ato, né? E daí ele, logo depois que ele fez o ato, ele já entra na terceira fase, que é chamada de lua de mel, onde ele costuma se mostrar arrependido, ele mostra que ele sente culpa, remorso, ele promete que ele não vai mais fazer, né? E daí ele faz todo aquele romance, se mostra muito apaixonado. E a mulher envolvida nessa situação, né? Passa a acreditar que, de fato, aquilo foi uma situação única, passageira, e que não vai mais acontecer. Então, esses são os ciclos de violência. Ciclos, porque depois da lua de mel volta o período de tensão, né? Depois de explosão e depois de lua de mel de novo. E a mulher fica nesse ciclo de violência vicioso, né? Até ela, de fato, correr um risco grave, ou até ela, de fato, perceber, através de uma rede de apoio, né? Que ela precisa sair desse ciclo e que ela precisa buscar ali outras ferramentas para poder ter outra vida, né? Para poder se livrar dessa relação. Quais são os mitos sobre a violência doméstica, né? A gente ainda justifica muito, gente, a violência que as mulheres sofrem, né? Ah, eu coloquei algum deles aqui para vocês, né? A violência só acontece entre famílias de baixa renda e pouca instrução. Como eu falei anteriormente, não. Todas as mulheres são suscetíveis a viver violência doméstica, né? A diferença é que as mulheres que têm uma classe social mais favorável, elas têm mais recursos para manter isso de forma mais silenciosa. as mulheres provocam ou gostam da violência, né? Quantas vezes a gente ainda vê e agora está escancarado, né? Na nossa cara com as redes sociais, com a internet. Ah, uma adolescente ali ou uma mulher adulta foi estuprada e, ah, é porque ela estava com uma saia curta, porque ela provocou, né? A gente ainda responsabiliza as mulheres pelas violências que elas sofrem. Isso também é muito grave. E dificulta ainda mais o fato delas saírem do ciclo de violência, porque, além de sofrer a violência, elas ainda são responsabilizadas por isso. Os agressores não conseguem controlar suas emoções. Coitadinho deles, né? A violência doméstica vem de problemas com álcool, drogas ou doenças mentais. Ah, ele violenta ela porque ele tem algum tipo de doença ou ele tem algum tipo de dependência química ou ele é alcoólatra. Não justifica, gente. Para acabar com a violência basta proteger vítimas e punir os agressores. Não. Não basta só isso. A gente precisa falar disso. A gente precisa conscientizar as pessoas. A gente precisa estar de olho nas mulheres próximas às nossas redes. A gente precisa ter a sororidade de proteger umas às outras. Então, não é só punir os agressores e proteger uma vítima. É a gente poder, sim, transmitir conhecimento. É a gente poder levar essas discussões para os nossos grupos, para as nossas redes de apoio e a gente também ser rede de apoio para outras mulheres, para outras famílias. Isso aqui é muito importante, gente. Eu também peguei essas informações com a minha colega assistente social e eu achei que é muito importante. Porque a gente fala assim, vamos ser rede de apoio, vamos cuidar das mulheres à nossa volta, vamos ficar de olho no que está acontecendo. Só que quando de fato acontece, muitas vezes a gente também não sabe o que fazer. É importante a gente saber o que fazer. É importante a gente poder dizer, olha, procura esse lugar, olha, vai aqui, tu quer que eu vou contigo? É importante a gente poder ter esse cuidado. Então, isso aqui, eu acho que toda mulher, todas as pessoas, na verdade, os homens também que estão assistindo, é importante a gente ter essas informações. E essas informações são regionais, gente, aqui da nossa região, tá? Então, quais são os canais de apoio às vítimas de violência hoje? A gente tem a Central de Atendimento à Mulher, o DISC-180, nessa Central de Atendimento à Mulher é acolhida, ela liga, ela é acolhida, esse serviço registra e encaminha as denúncias da violência, os órgãos competentes, e também oferece informações sobre os direitos que ela tem, quais são os locais mais próximos de atendimento. E a ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas todos os dias da semana, tá? Então, o DISC-180 aí é a Central de Atendimento à Mulher, é bem importante. A gente tem a Polícia Civil, né, que é a Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher, a Criança, o Adolescente, o Idoso, ela fica ali na Rua Jacobi Birkaime, no bairro da Velha, tem o telefone ali, e esse local, ele é para denúncia, solicitação de medida protetiva e registro de boletim de ocorrência, tá? Então, é bem importante também saber ali o endereço e o contato da Polícia da Delegacia da Mulher. A gente tem também o DISC-Direitos Humanos, o DISC-100, ele é um serviço de disseminação de informações sobre os direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos humanos. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia no DISC-100, tá? Então, ah, eu percebi aqui que alguém que eu conheço está sofrendo algum tipo de violação de direito, liga lá e faz uma denúncia, tá? Ele também é considerado como um pronto-socorro dos direitos humanos, pois atende situações graves de violações de direitos. Aí a gente tem a Rede Catarina, que é o Programa Institucional da Polícia Militar de Santa Catarina. Ele busca a prevenção da violação doméstica e familiar contra a mulher, pautado aí na filosofia de polícia, né, da proximidade e busca a efetividade das ações de proteção à mulher. E esse programa, ele é direcionado também como Patrulha da Lei Maria da Penha na disseminação de soluções tecnológicas. né, então também é legal. Aí ele estabelece a comunicação, padronização dos procedimentos entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, casas, abrigos, enfim, tem o e-mail e o telefone. A gente também tem o abrigo Casa Elisa, que fica aqui em Blumenau. O endereço não é divulgado pela segurança das mulheres, então mulheres que sofrem violência, que estão com medo de retornar para a sua residência, que podem sofrer danos graves físicos, emocionais, que precisam e não tem uma rede de apoio, não tem para onde ir, pode procurar o abrigo Casa Elisa, né, que em todos esses canais aí que eu estou divulgando, é quando a mulher liga para fazer uma denúncia, né, ela pode ser encaminhada para o abrigo Casa Elisa, serve aí de refúgio e as vítimas recebem acompanhamento psicológico de assistentes sociais, educadores e toda uma equipe preparada para romper e para ajudar a vítima a romper com aquele ciclo de violência. A gente também tem o CRAS e o CRES em Blumenau há sete centros de referências e assistentes sociais, né, e eles também acolhem aí as pessoas em vulnerabilidade, tá, e a defensoria pública que presta o atendimento jurídico às vítimas de violência, então mulheres de baixa renda que não têm condições, né, de arcar com o advogado para poder de fato realizar uma separação ou de fato ir atrás dos seus direitos após sofrer uma violência doméstica, também tenha o acesso aí com relação à defensoria pública, tá, e daí também tem o endereço, fica ali na Rua Joinville e o telefone. Depois, se vocês quiserem, essas informações, a gente pode estar repassando, tá, gente? Isso aqui é bem importante a gente saber caso a gente precise, tomara que não precise, mas caso a gente precise, é bem importante a gente saber se a gente precisa se ajudar ou ajudar outra pessoa, tá? e a Lei Maria da Penha, né, essa guerreira aí, é muito legal a história dela, muito legal no sentido, assim, né, do que ela fez com a história, porque a história é muito triste, né, mas o que ela fez com a violência que ela sofreu tá ajudando muitas mulheres hoje, e tem vários relatos dela na internet, ela já contou essa história várias vezes, né, então pra quem quer conhecer um pouquinho mais aí da história e dessas mulheres guerreiras, assim, que permitiram, né, a liberdade que nós temos hoje, que a gente vive hoje, é muito legal estudar. Então, ela foi, né, essa letra foi em vigor aí no dia 7 de agosto de 2006, com o nome dela, a Maria da Penha, e determina que todo caso de violência doméstica ou intrafamiliar é crime e deve ser julgado pelos juizados especializados de violência doméstica contra a mulher. E a história dela é que ela se envolveu com um homem que não era brasileiro e no começo ele era maravilhoso, né, ele era o príncipe encantado, assim, e ela tinha uma sensação de que ele era o homem da vida dela. E depois que ele conseguiu a cidadania brasileira, ela relata que ele se transformou totalmente, que ele passou, que por muitos anos, muitos, muitos anos, ela viveu uma violência psicológica grave, até que ele começou a fazer atos físicos contra ela, né, e a primeira tentativa foi com arma de fogo, deixando a Maria da Penha parapléstica, né, e na segunda tentativa de matá-la foi com eletrocusão e afogamento, e ele só foi punido depois de 19 anos, então, é muito interessante a gente ouvir o relato dela e a gente poder ter essa construção, assim, né, do quanto uma mulher luta para sair desse ciclo de violência e do quanto ela precisa que a lei seja cumprida e do quanto ela precisa de rede de apoio para atravessar, atravessar isso. ali na década de 60, quando eu mostrei a foto daquelas revistas, tudo, né, aquela época foi marcada também por movimentos sociais de liberdade, movimentos hippies, incentivo das mulheres, né, no mercado de trabalho para as mulheres saírem de casa, poderem trabalhar fora, e ali também a gente viveu no Brasil dois dois feminicídios que foram muito divulgados, que foi a da Ângela Diniz e da Cláudia Lesse, também tem relatos, tá, e da dificuldade que foi naquela época aqueles homens serem julgados e condenados, né, e até tem falas, assim, dos advogados que defenderam, enfim, justificando o comportamento dessas vítimas que estavam mortas, né, que foram cruelmente assassinadas, como sendo responsáveis pelos, pelo próprio crime, assim, então, é muito, eu acho que é muito importante, assim, nós na posição de mulher, né, poder ter o conhecimento histórico dessa luta. Aqui eu trouxe alguns filmes inspiradores para vocês, assim, né, é, para vocês se empoderarem sobre o que é ser mulher atualmente, na modernidade. O primeiro é Sufragistas, de 2015, né, ele é um filme baseado em fatos reais, que traz aí a luta das mulheres com relação ao direito ao voto. A história da Gloria Auret, né, da Justiça para Todas, também é um filme muito interessante. O Testemunho, a história da Frida Kahlo, né, que é uma mulher que conseguiu ressignificar todo o sofrimento que ela passou, toda a violência que ela passou. E, por último, agora, que fez muito sucesso na Netflix, acredito que muitas pessoas assistiram a série Maid, né, e do sofrimento psicológico que ela estava vivendo, e do quanto é difícil, né, a gente sair desse ciclo. Ali, nessa série, em particular, uma cena que me marcou muito foi quando ela procura ali o serviço social e ela diz que ela não podia fazer, né, uma denúncia contra o marido porque ele não tinha batido nela. Ele não tinha batido, mas ele tinha feito, né, uma violência psicológica grave ali e ela não estava, ela sabia que aquilo não era certo, que aquilo não era normal, mas ela não conseguia reconhecer que, de fato, ela estava numa situação de vítima sofrendo um tipo de violência que não era física ainda, né, mas que era tão grave quanto. E aí 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 E aí